So I'm taking my time on my ride Taking my time on my ride Fala galera, vocês viram vindo para mais vídeos né? Eita! E hoje aqui vai ser rapidinho Hoje vai ser rapidinho né? Só mostrando aqui ó Olha só Ó vou ensinar uma manobra A gente pega aqui ó Tá vendo aqui? Terraria quase me mata E aqui temos um Mega Henrique Ó você vai botar... Segura aqui Pra mim, grava aí ó Tá gravando? É gravar o skate Vem cá Galera, fica vendo Ensinar facinho hein? Vai virar bem Você só pula em cima tá? Vai virar bem Esse foi o vídeo, foi rapidinho tá? Falou e tchau 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 Tchau